Hoje eu vou pintar o meu desenho só usando maquiagem Isso daqui pode dar muito errado Mas bora logo pra esse vídeo Olá meninas, bem-vindo ao vlog da Gabi É blog, não é blog, mas... E vamos fazer um tutorial de maquiagem Passo um, passa a base na sua cara Passa um monte de base na sua cara Pra esconder a feiura Esse cabelo tá me atrapalhando Como é que faz tutorial de maquiagem? Que eu saio de tamanho do mundo Nem parece que eu passei maquiagem, tá super natural Meu Deus, eu passei muita base Agora eu passo um pozinho pra sei lá, né meninas Taca pó na sua cara Gente, eu tô muito pózuda aqui, que isso? Agora com pincel de sereia Tem que ser de sereia, se for de outro não funciona, tá? Você vai pegar um pouco de blush e vai passar na sua cara Porque eu passo no olho também Não me pergunte por que, eu gosto E sem consórcio de nada disso porque Love yourself Agora a parte que as pessoas vão querer me matar, delineados O certo não é você puxar Mas eu puxo, porque a cara é minha Ficou bonito Ah, já errei Só piorou, né? Gente, eu não sei fazer maquiagem Só que é o máximo que eu faço Tá vendo como eu sou muito boa em fazer maquiagem? Depois do blog da Gabi, né? Agora eu vou fazer uma coisa que eu realmente sou boa Porque maquiagem eu já vi um... Não, não Hoje eu vou pintar com maquiagem Não é qualquer maquiagem É com as maquiagens da minha mãe Nossa, esse vídeo vai dar muito bom Eu só invento, né? Mas vamos lá Começando então Eu vou narrar essa parte Porque o meu vizinho tava com uma furadeira maravilhosa Atrapalhando o meu vídeo Então vamos narrar aqui Eu fui ver as maquiagens da minha mãe E ela só tem maquiagem Coordinada Coordinada seria tudo Marrom e cor-terrosa Assim, enfim Aí eu pensei Hum, o que será que eu posso desenhar Utilizando essas cores? Daí eu lembrei do Meu amigo Totoro Que ele é só em tonzinho de marrom Então tava super de boa de pintar, né? Com as maquiagens da minha mãe, né? Tudo marrom Só podia ser coisa marrom Mas Totoro é fofo Então bora fazer ele Música Vixo azul aqui Não gostei Ficou meio estranho Mas tudo bem, gente Depois eu arrumo ele E agora eu vou usar a limpa tipo Olha só que legal esse godei, gente Dá até pra botar o dedinho aqui, ó Eu falo como se fosse usar o dedo aí, né? Bom, esses dias eu vi o vídeo da Paula Estefani E eu achei muito legal Ela ter misturado a sombra com água Pra virar tipo uma tinta assim, sabe? Uma vibe mais aquarela e afins Pois é, a mesma coisa que eu vou fazer no vídeo de hoje Vou começar pelo marrom mais escuro Pra pintar o Totoro todo Olha aqui, eu vou raspar um pouquinho só dela Mãe, não me mata, mãe! Meu Deus, eu tô com medo de estragar isso aqui Mas vai dar tudo certo Agora é só misturar Mistura, mistura Gente, não mistura! Socorro! Não mistura! Eu ruim aqui Não, isso vai ter que misturar Vai dar tudo certo Eu vou fazer só essa misturinha aqui E depois eu faço as outras misturas Porque o Totoro é praticamente Todo marrom, né? Meu Deus, gente! Olha isso! Olha isso, gente! Que legal! Eu quero ver na hora que secar Como que vai ficar isso Vou dar um zoom pra vocês verem melhor Olha só, gente! Que legal! Parece aquarela mesmo, olha! Nossa! Eu acho que essa folha aqui vai enrugar Porque essa aqui É gramatura 200 e alguma coisa E geralmente quando eu faço aquarela Eu faço na gramatura 300, né? Mas tudo bem Vai ficar legal mesmo assim Vai ficar com marca de pincelada Vai ficar uma coisa linda isso daqui Tinta só acabando Minha tinta de maquiagem está acabando Ó, mas deu pra pintar tudo Eu não vou precisar usar mais Não, eu vou sim Eu vou precisar Porque aqui na barriga dele tem a... Negócio também Tem a orelha dele pra pintar Mas olha, gente! Rendeu bastante Vocês viram que eu peguei só um pouquinho De... Da sombra da minha mãe Mas deu, ó! Deu pra pintar bastante Vou ver que cor que fica Esse laranja aqui, ó Esse laranjinha Eu vou tirar um pouquinho do laranja Vou pintar aqui, ó Gente, essa cor ficou muito mais bonita Do que o marrom Olha só como ficou Ficou bem parecido Bem próximo Bom, vocês viram Rende bastante Eu acho que eu vou pintar A parte ali do... Do... Do chifre dele também Do chifre não Da orelha dele Com esse negócio também Não sei se é um chifre ou se é uma orelha Mas... Tá Beleza, gente! Terminei de pintar aqui essa parte Eu dei uma manchadinha aqui, meu Deus Mas tá! Ficou bem bugadinho Mas depois eu vou dar uma arrumada ainda E também vai ter contorno Então não importa se ficar bem bugado agora Depois eu arrumo Só que... Essa parte do olho Pra não ficar tudo igual Pra dar uma viária na maquiagem Eu acho que eu vou pintar com corretivo Porque tem corretivo mais escuro, né? Aí eu acho que vai ficar legal Por exemplo Tem esse corretivo aqui, ó Marronzinho Que é a cor do olho dele Então eu acho que vai ficar legal É, gente Não vai dar certo Não vai dar Sei lá, gente Não gostei da cor Não gostei de nada Tá horrível isso daqui Olha isso, gente Meu amor de Deus Não dá Não dá pra espalhar com esse pincel aqui Eu acho que pintar com o dedo Vai ser melhor do que com o pincel Deixa eu deixar o pincel na água aqui, né? Porque senão meu pincel vai morrer Coitado Eu vou pintar com o dedo essa parte Deixa eu ver se é melhor Ai, eu manchei Esse outro olho ficou mais bonitinho, ó E fiz besteira, né? Tinha que ser a Gabi Olha isso, gente Tá ficando uma coisa horrível Tá ficando horrível E olha a minha mão Como ela já tá toda suja Meu Deus Quer saber? Corretivo não funciona pra pintar, tá, gente? Não usem corretivo Para pintar os seus desenhos Porque vai dar ruim Vai dar errado Mas um material que eu acho Que vai ser muito legal Material Tô chamando de material Os negócios de De passar na cara Na maquiagem Mas enfim Vai ser esse daqui Que esse daqui é tipo Um lápis Só que é um lápis Bem forte E bem grosso Então vou usar Pra pintar o nariz dele Que é Um marrom bem escuro Mas eu vou usar preto E também pra dar o detalhe no olho, né? Porque Vou fazer aqui a bolinha no olho e tal Então acho que vai ficar bem legal Agora com o delineador, né? Gente, que a gente vai maquiar ele aqui, né? Eu vou fazer aqui as pontinhas Na bochecha dele Com o delineador Olha a ponta do meu delineador Como tá feia Enfim, né? E eu vou puxar aqui Os bigodinhos dele Vou tentar pegar Esse pigmento Que eu fiz aqui Esse Essa sombra mais escura Que ficou com o marrom mais bonito E vou tentar passar por cima aqui Pra tentar dar um detalhe Eu não sei como que vai ficar Na hora que secar Mas eu espero que fique mais legal Tá vendo a barriguinha dele, gente? Ela é tipo amarelinha, assim Um marrom bem claro Tá vendo? Então é esse tom que eu preciso Mas eu não sei Com o que que eu vou usar, gente Não sei, ó Eu posso usar esse aqui do cantinho Que eu acho que é bem parecido Só que No momento que eu colocar ele aqui Com a água Ele vai ficar bem mais claro Que é o que acontece, né? Tipo, ó Olha a cor Que é o marrom que eu peguei Que é esse daqui Que é o marronzinho E olha a cor que ele ficou no papel Vai ficar super mais claro Então eu acho que tem que ser Tipo, essa cor aqui Eu acho que quando eu passar no papel Ela vai ficar bem Vai ficar na cor que eu preciso, né? Aqui também Nessa outra paleta Eu também tenho, ó Tem essa cor aqui Mas como eu disse Vai ficar muito mais clara Na hora que eu passar aqui pro papel Então eu posso fazer um teste Também com o amarelo Que talvez ele fique Com uma cor parecida Então eu vou fazer um teste Eu vou usar esse Eu acho que eu vou usar esse daqui Porque ele é mais claro Dá mais confiança, né? Então eu vou botar aqui no gudezinho Vou colocar aqui no gude Vou raspar com a unha mesmo É, deu certo, gente Deu certo Olha, ficou bem clarinho Do jeito que eu queria E da cor que ficou ali, entendeu? Ficou super legal, gente Eu gostei bastante É que eu achei que fosse ficar muito escuro Mas ele ficou tipo um arandinha, assim Ficou tipo um vermelho bem claro, sabe? Vermelho assim, sumindo Mas na hora que você bota no papel Esse pigmento Ele some Então ficou bem legal Eu gostei Mas agora eu vou fazer o pigmento azul Pra gente poder pintar ele, né? Então, eu vou usar esse azul aqui Ai, eu botei a mão em cima, meu Deus Eu vou usar esse azulzinho aqui E vou dar o zoom Pra vocês verem eu fazendo a misturinha Vamos lá, gente É que o gude vai ser muito mais fácil de limpar Do que tinta, gente Juro Muito mais fácil Porque toda vez que eu terminei de fazer um desenho Eu fico com mó preguiça de limpar o gude Meu Deus do céu Mas tem que limpar, né, gente? Senão na próxima vez que eu for fazer Vai ficar tudo manchado Que coisa feia, gente Vou usar esse azulzinho aqui clarinho Pra fazer a barriguinha dele Esse azul, gente Ele é tão claro Que eu tô com a impressão Que ele não vai nem aparecer, entendeu? Olha só como esse azul é clarinho, ó Tá vendo? E que cor é essa que ficou? Ficou cinza Ficou horroroso Decepciona Meu Deus, olha o que eu fiz, gente Olha o que eu fiz Ai, meu Deus Eu estraguei tudo Por que que eu sou burra? E coloquei o gudei em cima do desenho Peraí que eu vou arrumar, gente Eu vou arrumar isso aqui Agora eu vou tentar usar esse cinza aqui Gente, olha isso Que cor horrível Isso aqui é o cinza que eu fiz, gente Isso aqui é o cinza que eu fiz Pra poder pintar a barriga dele Olha isso, gente Não vai pintar com essa cor mesmo Tentei dar uma arrumada Na coisa horrível Que eu fiz, tá vendo? Na coisa horrível Que eu fiz, gente Meu Deus do céu Olha isso, gente Estraguei o bichinho cortado Ele não fez nada Tá Mas agora, gente Eu acho que eu vou esperar secar Apesar que seca bem rápido O marronzinho já tá todo seco Tá vendo? E depois eu vou testar Pra ver se transfere na mão e tal Só que o fundo, gente Eu vou pintar ele Eu tava pensando em pintar o fundo de blush Ou pintar o fundo de batom Eu acho que eu vou pintar de batom Pra gente ver Porque o batom ele é mais grosso Ele provavelmente vai esconder isso daqui Então eu vou pegar um batom velho Que eu tenho aqui, gente Que parece que eu tava guardando ele Pra esse momento, entendeu? Era o batom Esse batom aqui já tá comigo Há 300 mil anos, entendeu? O batom já tá até com cheiro ruim Olha isso Tava aqui guardado E eu acho que é ele Que eu vou usar pra pintar Só que eu fui passar aqui E ele borrou tudo Eu não sei se é uma boa ideia Pintar o fundo com esse negócio O desenho já tá todo com aspecto de aquarela e tal Eu vou lá e meto um batom do nada Muito triste O que eu faço pra tirar isso daqui? Vou tentar Eu vou passar o blush aqui Ó, o blushzinho Vou tentar passar aqui Pra ver como que se comporta no papel Deixa eu ver Gente, eu tô esperando isso daqui secar, tá? Tem uma mancha de ganorme ali Tem uma mancha aqui também Olha só o tamanho da mancha Que tá aqui Tem um monte de mancha Mas tô esperando isso aqui secar Mas fica uma bagunça, ó Minha mesa toda manchada Minha mão também tá toda manchada Então eu tentava arrumar o desenho E manchava mais Enfim Mas como vocês viram Com a maquiagem marrom da minha mãe Tá quase dando tudo certo Agora a gente vai contornar Depois que esse negócio pintar Eu não vou Pintar não Depois que esse negócio secar Pra não borrar tudo Do jeito que eu fiz antes Porque eu sou uma doida E borrei tudo Mas enfim Boa lá Mãe, vem ver o que eu fiz com essas maquiagens Vai ficar brava comigo Vai ficar brava comigo Você estragou? Não, não estraguei Eu fui toda cuidadosa Você vai ver no vídeo Tá? Tá aqui, ó Você estragou? Ai, que bonitinho É meu? Vou pôr do quadro Bom, gente Então esse foi o resultado de pintar com maquiagem Eu gostei do resultado Apesar de a pintura ter ficado bem clara E ter manchado tudo Minhas coisas Minha mesa Mas caso vocês forem fazer isso Não esquece de pedir autorização Pra usar maquiagem Porque senão pode dar ruim No meu caso não deu Mas poderia ter dado Mas é isso Se você gostou Não esquece de deixar seu like aqui embaixo Se você quiser que seu desenho apareça no final do vídeo Manda nesse e-mail que tá aparecendo na tela Um beijinho azul E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí E aí